Olá, minha querida Esforçada, o que você achou do filme A Esperança Batida? Ainda estou tremendo. Roubou minhas falas, minhas covadeiras. Roubei. E você, Maria Vitória? Foi a minha boa encontro que eu não assisti nenhum. Achei muito foda. Acho que foi o primeiro filme que foi melhor que eu fiz. Ela está roubando minhas falas, né? Bate em mim. Olá, seres humanos. O meu dente está verde porque eu estou comendo sorvete azul. Então, acabamos o sério de cinema. Assistimos A Esperança. Olha a minha blusa. Que eu usei ano passado, quando estreou em chamas. Porque não sei. Eu quero deixar bem claro. Que foi foda demais. A gente ainda não tirou foto com cartaz, mas a gente vai tirar. A gente só vai esperar o cinema esvaziar, né? Porque eu fiquei com medo do pito, isso mesmo. Por que eles colocam essa música? Isso é estressante. Maravilhoso. Olha os corações dos olhos. A Mavi não assistiu nem Jogos Vorazes, nem Chamas. Mas ela está apaixonada pelo Gale. O Gale é muito sem graça, mas o filme ele é muito lindo. É muito lindo. É, tipo, irresistível. Vou tentar não saber se isso é pra ele. Deu um pouco de idosinha do Gale, né? Tipo... E o que foi esse beijo que eles deram que não estava no livro, hein? Me explica isso, diretor. Só pra constar. A Katia descantando foi muito foda. Achei que a Johanna apareceu muito pouco. Aquelas, né? Porque eu chorei demais. Quando a Annie correu e abraçou o Phine. Qual a sua parte preferida do filme, Maravilha? Toda... Fala alto. Usei. Eu não sei. Tem uma parte preferida. Qual que é a sua parte preferida? A minha parte preferida é... Não sei. Olha que ela canta nem foda. Também gostei da cena que o Phineken reencontra a Annie. Mesmo sendo por, tipo, dois segundos. Aquelas. Gostei da cena do Peter enforcando a Katia. Olha que ele olhou dela. Ai, gente, eu peguei no mesmo. Ai, de repente... Mano, eu juro. Eu juro que eu achei que os olhos dela iam pular pra fora. Eu fechei. Eu até virei assim na cabeça. Não quero ver. A criatura derruba o sorvete na própria calça. Quem que dá a opção de agora? Para. Não aconteceu nada. Sua vaca. Então, eu vou te dar uma boa. Eu vou te dar uma boa, mas eu vou te dar uma boa. Me seguir em mim. Não acho bacana. Eu gosto de ter o controle da câmera. Ai, para vocês, é a minha água. Eu que paguei essa água aqui. O que você dá pra manchar? Diga ou não a pirataria. Trilas. Doente de amor. Doente de amor. Doente de amor. Mano, tem o eslogan mais bosta que esse. Designer de verdade cria isso. Copia isso. Não é pirata isso. É que ela só não tinha dinheiro para comprar a capa. Então, ela cortou um saquinho plástico. É, eu imprimi assim. Mas lembre-se. Designer de verdade cria e não cria. Mano, mano. Muito bom. Olha gente, esse é o cinema da nossa cidade. Mãe, a gente já saiu. Esse, não olhem agora. É o shopping. Na verdade, não é o shopping. Eu quero imitar essa daqui. Ou esse daqui, ó. Não, eu quero imitar ela. É assim, ó. É assim, Bavi, ó. Ela tá com o pescoço assim pra frente, ó. Como que ela tá? Ela tá com a mãozinha assim, ó. Ela tá com a mãozinha. Mavi, seu boy. Mavi, interpreta o Pita e a Bia Katniss. Igualzinho, amigão. Me dá. Não é um colar. É de poder o Edu te dar. Ah, eu vou. Edu, me dá. Edu, Edu, Edu. A Bia quer aquele anel de casamento. Ah, não. Não, minto. Ela quer aquele diamante. Ó, eu quero. Eu também quero. Você pode imitar. Vai ser daí que vai quebrar a sua gorda. Desfila. Parte daí do desfile que a Clara não tá chorando. Que barriga linda. 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 Obrigado.